Meu Deus, gente. Gente, ela tá... Ela tá deitada aqui. Gente, agora já tá bem tarde. E eu tava aqui no cinema assistindo um filme. Tipo, normal. E aí eu comecei a ouvir uns barulhos lá embaixo. Tipo assim, de batida mesmo. Como se alguém estivesse batendo em alguma coisa lá embaixo. Só que tipo, os meus pais, eles tão no quarto dele. Não sei se tá dormindo ou... Não sei o que tá fazendo, mas tipo, tá no quarto. Meu irmão tá aqui no quarto dele. E aí... Ó, não sei se dá pra ouvir. Vou até abrir aqui. Ó, tá vendo que parece que tem alguém batendo aqui no portão, cara? Mas quem que ia bater aqui no portão, gente? Porque, por conta da campainha, ninguém ia ficar batendo no portão tendo campainha. E o pior é que eu pra ver... E a câmera, não tem câmera ali. Agora eu realmente não sei se é bicho. Se é alguém. Não sei o que que é, gente. Pelo amor de Deus. E eu tô com medo, né? Porque eu acho que meus pais tão dormindo. Só eu tô... Oxê. É uma senhora. Tendo pra ver. É uma senhora. Será que... Ela que tava batendo aqui? Será? Gente, o que essa mulher tá fazendo? Parece que ela tá me olhando. Não parece, gente? O que ela tá fazendo, gente? Pelo amor de Deus. Quem que é essa mulher? Tá com o negócio na mão. É o que? Uma pasta? O que que é isso que ela tá na mão? Cara, eu acho que eu vou lá embaixo perguntar o que ela quer. Gente, acho que eu vou lá embaixo. Perguntar o que que ela quer. Se aconteceu alguma coisa. Porque às vezes a pessoa até errou, né? Tipo assim... É... A casa? Não sei. Eu tô achando tudo muito estranho, gente. Porque já tá tarde na noite. Tá essa mulher batendo no portão. Eu não vou nem falar nada com os meus pais. Porque eu acho que não é nada demais, entendeu? Mas como eu comecei a gravar o vídeo. Eu vou terminar filmando com vocês. E até porque, gente. Já tô tão acostumada que eu prefiro. Senão eu me sinto sozinha. Nossa, tá tudo escuro aqui. Nem assim, digamos. Gente, o carro do meu pai tá ligado. Gente, o carro do meu pai tá ligado. Peraí. Os vidros não aperto. Será que já tava assim? Meu Deus, gente. Gente, ela tá... Ela tá deitada aqui. Vai bater a porta, vai bater a porta. Ai, meu Deus do céu. Peraí, peraí, peraí. Gente, essa mulher tá deitada aqui no carro do meu pai. Como é que ele entrou aqui dentro? Meu Deus, como é que ele entrou aqui? Eu vou ter que falar com o meu pai. Eu não sei se ele esqueceu a chave dentro do carro. Gente, tô com medo de deixá-la aqui sozinha. De ela roubar o carro do meu pai. Pera, deixa eu ver se ela tá dormindo de verdade. Pera, deixa eu ver se ela tá dormindo de verdade. Nossa, ela tá dormindo mesmo. Ai, meu Deus do céu. Tô com medo dela roubar o carro do meu pai. Gente, eu não sei se ele deixou... A chave do carro dentro do carro. Teve uma época também... Que tava tendo um bug no carro. Que era, tipo assim, a mala do carro abria sozinha. Do nada a mala do carro. Aí, tipo assim, a gente chegava nos lugares e a mala tava aberta. Não sei se é algum tipo de bug desse que deixou o carro aberto. Aí ela aproveitou pra entrar. Nossa, pelo amor de Deus. Ai, meu coração, gente. Ai, ele tá dormindo. Mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, pai. Gente, rápido. Tem uma mulher dormindo dentro do nosso carro. Pai. Maciê. Pai, mãe, acorda ele, mãe. Júlio. Pai, tem uma mulher dormindo dentro do nosso carro. Uma mulher. Uma mulher. Acho que é uma senhora. É uma senhora, na verdade. Tá dormindo dentro do nosso carro. Não, olha só. Eu tava lá no cinema. Eu comecei a ouvir uns batuques, assim. Eu falei, nossa, o que que é? Eu vou começar a filmar, né? É. Aí, eu... Lá do cinema, da janela, eu tava vendo alguém, tipo, batendo assim na nossa porta na garagem. Fazendo uma força. Então, aí eu continuei gravando. Aí apareceu uma mulher em frente à nossa casa com o negócio embaixo do braço. Tipo assim, andando pra um lado e pro outro. Aí eu desci pra ver. Porque eu pensei assim, pô, deve ter sido engano. Ela deve ter errado a casa. Alguma coisa assim. Quando eu desci, ela tava dentro do carro coberta. Até o pescoço, dormindo. Dentro do carro dela? Do carro. Dentro do carro dela? Não, do nosso carro. E a janela toda aberta. Agora, eu não sei se você deixou a chave lá dentro, esqueceu. Ou eu tava falando aqui, lembra que teve uma época que tava dando um bug no carro? Que a gente deixava ele estacionado. E quando a gente chegava, a mala tava aberta. Será que não é um bug desse que deu? E aí o carro tava aberto? Só sei que essa mulher entrou dentro do carro. Mas aí o carro tá aberto, ela entra? Tá aberto e ela tá dormindo lá. Tá dormindo, tá deitada, tá dormindo lá. Vamos lá, vamos lá. Anda, 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 vamos. Eu fui, eu filmei ela dentro, mas eu tô com medo dela roubar o carro, alguma coisa assim, entendeu? E você começou a ouvir da onde? Como é que foi isso? Eu tava lá no cinema e eu ouvi um barulho, tipo assim... Ué, mas aqui tem interfone... Ué, mas aqui tem interfone aqui. Eu sei, por isso que eu tô falando, que eu acho que ela é... Não sei, né? Você acha que ela é louca? É, eu acho, porque tem interfone. Quem quer ficar batendo na porta dos outros? Não, quem ia entrar no carro dos outros, gente. Não, e você deixou o carro aberto? Não. Então desce pra ver isso. Mas não lembra que a gente deixava no estacionamento a mala abria? Ah, é. Eu tô achando que é algum bug desse. Todo dia tá acontecendo. Parece que estão nos espantando, nos tirando, querendo nos espantar. Eu não sei. E olha, e até preocupada, sabe por quê? Eu ia dormir, vocês estavam dormindo, e a porta aqui de casa tava aberta. Acende a luz. Acende a luz. Fica aqui. Ué, mas como assim? Você deixou... É, mas aqui tem segurança. A gente não precisa se preocupar quanto é isso. É, mas agora precisa, porque vê lá pra vocês verem só. Cadê o chinelo, Rony? Eu fui descalço. Não, mas se não... Eu fiz a mão na cor. Ela já foi embora também, certo? Foi embora, não. A gente tava dormindo. A gente tava dormindo muito rápido também, achei até estranho. Não é que eu tornei o carro, não sei, cara. Não tem como saber isso, né? Nossa, tá dando um dia agora? Ai, gente. Eu tenho que ter cuidado porque a porta não bater, entendeu? Isso aí? Porque eu tive que ficar correndo aqui toda hora, com medo da porta não bater. Não, 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 é melhor fechar, porque senão eu ficava fazendo barulho. Fica fazendo barulho. Fica pitando, pai. Meu Deus do céu. Fecha normal. A janela do carro tá aberta. Ela abriu pra virar o som. Ó, ela tá ali dentro. Filma, filma. Tô dormindo. Será que ela tá... Gente, ela tá... Será que tá tudo bem? Peraí, que eu vou ligar a flecha também. Meu Deus. Galera, voltamos aqui com a flecha. Ela tá na mesma posição. Gente, será que tá tudo bem? E a chave do carro dá pra ver por aí? É uma... É uma senhora. Não sei se eu fico com pena ou se eu fico assustado com o que tá acontecendo. Não, mas ela tá no carro dos outros e deitado. Sim, mas será que ela pensa que é o carro dela? Entendeu? E como assim ela pensa que é o carro dela? Não sei, olha. O que que tá acontecendo? Como é que a gente vai saber? Vamos acordar ela. Sério? Ah, eu não. E se ela der um surto, sei lá? Ah, mas então eu tenho que acordar ela. Mas ela parecia ser violenta ou alguma coisa? Não, ela tava andando normal aqui. Ah, então acorda ela. Não, ela tava andando normal. Você viu ela entrar dentro do carro? Não, não, ela tava... Não dá pra ver por causa da altura. Aí depois eu vi ela aqui na rua andando de um lado pro outro. Ó, então vamos acordar, mano. O carro é nosso, é? Ah, você chegou a vir aqui fora. Vim, eu vim aqui. Chamei, ela dormindo. Ah, você já tinha? Já. E ela já tava dormindo. Já. E agora? Ó, o carro é nosso. Vamos acordar, mano. Deve ela sair, sei lá. Tá aberto. Cuidado. Cuidado, arranque, nossa. Moça. 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 Oi. Tudo bem? Senhora. A senhora tá no nosso carro. Eu acabei de chegar de viagem agora. Eu queria só um canto pra descansar. Mas como é que você é alcançada? Mas no nosso carro, senhora? Ah, mas foi o único lugar que eu achei aqui pra descansar. A senhora mora aqui no condomínio? Ah, eu entrei. Deixaram eu entrar. Eu fui entrando. Me deixaram a senhora entrar. E quem deixou a senhora entrar? Que estranho. A segurança não tá... Mas então, senhora... Mãe, fecha essa daqui. A senhora tá no carro errado. Você mora aqui no condomínio? Não sei. Eu cheguei agora de viagem. Gente, eu não sei. Eu fui entrando e achei aqui pra me descansar. Eu queria descansar. Me deixa dormir. Mas eu... Não, mas a senhora... Me deixa dormir. Desculpa, senhora. É porque o... Me deixa dormir. É porque o carro é nosso, entendeu? Aí a senhora entrou sem pedir. Imagina... Mas é preocupante pra gente. Uma pessoa tá com pele, irmão. Não pode ligar qualquer coisa. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Me deixa dormir. Não, não. Olha, irmão. Olha, irmão. Cuidado, Rani. Me deixa dormir. Mas, senhora... O carro é nosso. Me deixa dormir. Eu quero descansar. Mas a senhora não tem que dormir no nosso carro, entende? Eu não quero te atrapalhar. Mas me deixa. Me deixa. Eu sei, mas eu não... Sabe? O carro é nosso. A senhora não pode fazer isso. Senhora, a senhora não pode ligar o carro. E agora, gente? Senhora. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Ela não tá bem. Ela não pode dirigir. Senhora. Me deixa. Júlio. Sai de perto. Sai de perto. Ela pode ligar o carro, gente. Não, mas ela não pode ficar lá, Ju. Cuidado, Rani. Perigoso agora é ela ficar com os carros ligados. Sai de trás do carro, Rani. Não tenta desligar o carro pelo aplicativo. Não. Olha, ela tá abrindo a porta. Gente, ela é louca. Olha, ela deixou o carro ligado. Gente. E agora? E agora? Olha, gente, o perigo. O que é isso, gente? Olha. Filma pra que o Salve entre a água na casa. Filma pra lá pra que o Salve entre a água na casa. Filma pra lá pra que o Salve entre a água na casa. Filma pra lá pra que o Salve entre a água na casa. Não, Rani, ela pode voltar. Eu vou pegar a chave do carro. Espera, desliga o carro. Desliga o carro rápido, Rani. Rápido, não pode. Desliga. Pega a chave, pega a chave. Fecha o carro, fecha o carro. Aperta e segura, aperta e segura. Aperta e segura o botão. Ué, ela se uniu? Vem, 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 Ana. Vem, 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 vem. Ela pode ser doida, vem. Não, não vai entrar. A gente tem que dar segurança. Isso, isso. Gente, agora. Que doideira é essa? Vai dar a linha de carro, então, ó. Sim. Vamos. A gente vai ter que ir lá. Ela deixou o lençol ali? Deixou. Então pega, pega o lençol, Rani. Cara, vamos ver se ela não deixou nada. Algum objeto, alguma coisa. Vem, vem. Olha, ela deitou o banco todo. Aqui tá com areia. Areia? Será que ela veio da... Será que ela veio da praia? Tá com a trava de viagem. Sim. Aqui, ó. Gente, será que ela veio da praia? Meu Deus. Mas não parece que não tem nada aqui, Rani. Rani, amor, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o carro, vamos lá na segurança e ver quem autorizou ela entrar. É, vai ter que tirar a água do condomínio, né? Sim. Então não mora aqui. Sim, entra, vem. Não vai ter forma. Vem. Vou até aqui atrás. Mãe, desliga aí, desliga aí. Não vai ter forma. Amém.